Já não se ama como Cristo ensinou Amai-vos uns aos outros, novo mandamento, dor Só se vê ódio, rancor e omissão Coisas que cegam e escravizam o coração Já não se tem a Deus como nosso Pai E os homens já não vivem como irmãos Já não se vê que é cilada do inimigo feroz Já se esqueceram de Deus e o que Ele fez por nós É tempo de acordar e de olhar pros céus É tempo de amar e de compreender É tempo de ajudar e de soltar as mãos É tempo de unir e não de separar Pois hoje é o tempo de estar mais junto a Deus O fim está aí É tempo de acordar Já não se tem a Deus como nosso Pai E os homens já não vivem como irmãos Já não se vê que é cilada do inimigo feroz Já se esqueceram de Deus e o que Ele fez por nós É tempo de acordar e de olhar pros céus É tempo de acordar e de olhar pros céus É tempo de amar e de compreender É tempo de ajudar e de estudar as mãos É tempo de acordar e de olhar pros céus É tempo de fugir e não de separar Pois hoje é o tempo de estar mais junto a Deus O fim está aí É tempo de acordar e de olhar pros céus É tempo de acordar e de olhar pros céus É tempo de acordar e de compreender É tempo de acordar e de olhar pros céus É tempo de acordar e de olhar pros céus É tempo de acordar e de olhar pros céus É tempo de acordar e de olhar pros céus É tempo de acordar e de olhar pros céus Obrigado.